E olha, atenção a essa informação que eu vou passar agora a você que acompanha a nossa TV Antena 10. Põe na tela pra mim essa imagem da pequena Júlia Maria. Essa menininha nasceu prematura de 33 semanas e passou um mês e 15 dias numa incubadora, passando por várias cirurgias e exames. Ela tem uma ulceração na região do cóccix. Utiliza fralda e ao fazer as suas necessidades, a região fica afetada e consequentemente a ulceração fica inflamada. A família está pedindo, clamando por doações de fraldas ou qualquer valor pra ajudar nos custos e consultas. Pois a pequena Júlia ainda tem uma síndrome não identificada. O Tony Black está ao vivo com todos os detalhes. Esse é o nosso Apelo no Ar de hoje. Muito bom dia, minha preferida. Nós estamos aqui exatamente na casa dessa criança, ao lado da mãe, dona Maura. Ela vai fazer agora sábado, completar três meses de idade. E aí você já deu todo aquele diagnóstico, tudo aquilo que essa pequenininha está precisando. Mãe, bom dia. E a senhora já ouviu ali a três, a nossa preferida, falando realmente do que a neném necessita. É isso mesmo? Será que é adiantar mais alguma coisa? Bom dia. Bom dia. Não, só gostaria de pedir ajuda pela minha filha, pois ela está fazendo tratamento particular e através de doações. O nosso maior foco agora é sobre essa ulceração que está no ferimento, está cada dia mais agravando e ela precisa fazer o tratamento a laser. E eu peço a ajuda de todos. Sei que o Terezinense, sei que nosso Brasil é muito solidário. Estou aqui em nome da minha filha, Júlia Maria. O endereço aqui da senhora é qual é? É quadra 19, casa 36, Vila Nova Esperança, Pedro Bauzi. E ali na tela a gente já está vendo ali o PIX, é o CPF? Sim, é o CPF do meu esposo, Raimundo Nonato Silvestre Costa da Silva. Quem quiser ajudar, poder ajudar, está aí a hora, está aí o CPF na sua tela. Olha aí a pequenininha, ela está aqui, está dormindo. Eu não tive o prazer de conhecê-la, até porque está dormindo. A gente não vai acordar a pequenininha. Deixa ela dormir, deixa ela ali no seu berço, deixa acontecer. Então mãe, faz mais uma vez aí o apelo a essa sociedade piauiense, ao povo do Brasil inteiro. Você que está vendo nossa filha, está vendo nosso sofrimento maior, que é o ferimento no cócice. É um hemorgioma com ulceração, cada dia mais vai se agravando. Nós estamos aqui, em nome de Júlia Maria, pedindo ajuda, qualquer valor, fralda descartável, pois ela utiliza muita fralda. Gostaria de pedir você, Terezinense, você que é pai, você que é mãe, que tem filhos, olhem por minha filha, vejam o sofrimento dela. Minha filha chora dia e noite com dores e cada dia mais vai se agravando. Você, por favor, nos ajude, ajude Júlia Maria com qualquer valor. Tá certo, então tá aí minha preferida, o apelo. A gente deixou exatamente na voz, na palavra da mãe, porque até a gente aqui fica sem palavras. É realmente um drama que essa família está passando, minha preferida. Mas com certeza, como ela disse, o povo terezinense, o povo piauiense, o povo brasileiro, com certeza vai ajudar a pequena Júlia. Três meses no próximo sábado, daqui hoje, hoje é quinta, né? Daqui a dois dias, três dias, ela está aí completando três aninhos, aliás, três meses de vida. Três, Sra. Oliveira, minha preferida, volto com você. Aí está o PIX, vamos ajudar a Júlia. Volto com você, comanda daí, minha preferida, que eu fico por aqui. Deixe a imagem da pequena Júlia Maria na tela para o nosso telespectador e o PIX também, para dar tempo para as pessoas fazerem essa doação. É uma pequenininha, gente. Três meses de vida ela ainda vai fazer. Nasceu há pouco tempo e já está enfrentando uma grande luta e uma grande batalha pela vida. Você, cidadão, que tem empatia, solidariedade, você imagina que essa mãe viria para a TV para pedir se ela realmente não estivesse precisando? Olha, tratamento é caro, consulta é cara, exame é tudo muito caro. Aí tem os itens de higiene pessoal e vai juntando remédio. Olha, é um combo que pesa no bolso. Por isso essa mãezinha entrou em contato com a nossa produção, pediu essa ajuda e a gente pediu ao Tony Black para ele ir lá, ver de perto e fazer esse apelo para você que acompanha, costuma acompanhar o nosso programa e sabe que aqui a gente também busca ajudar o ser humano, ajudar ao próximo. É a nossa missão, não enquanto jornalistas, mas enquanto seres humanos. Então você seja ferramenta de Deus, faça a sua parte, doe qualquer quantia já vai ajudar bastante. Seja ferramenta de Deus, use o seu dinheiro para o bem. Está começando a quinta-feira, está chegando o fim de ano, tenho certeza que o seu coração já está cheio do espírito natalino. Por favor, faça a sua doação.